Ibancinho Quando ela chegou Me tomou de emoção Princesinha dos meus sonhos Rosa de meu coração Que me faz adormecer Tor delicada e querida Sorrindo me fez ressurgir Como fênix altiva Que mera paixão encontrada De forma enternecida Fez uma lágrima brotar Em minha face cativa Fez então meu coração bater Em ondas embevecidas Força que nasce do amor E não pode ser contida O sol se move no horizonte Treme ante sua grandeza E a lua se esconde tímida Em respeito a sua beleza E a lua se esconde Esse amor tem um nome Camila, flor de minha vida Amar como eu te amo Só uma vez na vida Só uma vez na vida Se você Camila, flor de minha vida Camila, flor de minha vida Amar como eu te amo Amar como eu te amo Sim Amar como eu te amo